A CIDADE NO BRASIL Guardem as histórias de terror pra fogueira, assim que o papai vai ter pesadelos Tá bom, é minha vez Era uma vez um velho Pai, a gente já falou que não é fogo de verdade Pai, a gente já falhou Era uma vez uma caminhonete que seguiu um homem por horas e horas em uma estrada vazia O homem foi mais devagar pra deixar a caminhonete ultrapassar E quando a caminhonete chegou ao lado O homem percebeu que não tinha motorista Tá legal, eu tenho uma Era uma vez um mochileiro faminto perdido na noite Ele viu uma luz vindo de uma casa Então ele entrou e não achou nada Só uma geladeira Lentamente ele abriu a porta e viu Que a geladeira estava vazia Pai, foi tão assustador quanto ser perseguido por um enxame de borboletas É, ou uma gangue de rua de gatinhos Ah, pai, adultos não sabem contar histórias de terror Sério isso? Mas e o conto do turno de 16 horas sem pagamento de hora esta? Assume, mãe, não sabe contar histórias de terror Tá bom, talvez quando vocês crescerem entendam como a pressão financeira é assustadora Relaxa, mãe, você não tem culpa de ser chata Você já tá velhinha Ricardo, lanterna Mais alto esse ângulo não é bom Num carro dirigindo no deserto igualzinho a esse Vinha uma família igualzinha nossa Ricardo, essa não é a parte assustadora Eles estavam viajando pra acampar quando o carro quebrou Num ângulo do nada Um senhor estranho que morava num posto de gasolina abandonado Ajudou eles a sair e perguntou se queriam ficar pra jantar E quando ele sorriu pra eles com um sorriso banguela Eles perceberam que o prato principal Eram eles Agora a gente torce pro carro não quebrar, né? Arroba amigo underline anônimo Anais, você é muito legal Será que só eu não entendo o propósito dos emojis? Tenho 4 anos, mas me sinto com 40 quando leio mensagens assim